Começa o balanço geral falando de um grave, um caso grave aqui, ó. Um carro de funerária pegou fogo na MGC 418. O motorista conseguiu sair a tempo e retirar o caixão. Olha aqui, olha que tragédia. Olha que tragédia. Não, o fogaréu alastrou pra pastagem seca. Rapaz, mas que imagem forte, hein? Meu Deus do céu! O funcionário da empresa não se feriu graças a Deus, né? Deixa eu chamar o Fantoni Pesso. É, que ele vai falar aí dessa sequência trágica de acontecimentos. Primeiro é o evento morte, né, Fantoni? É, tá sendo transportado o corpo de uma pessoa, certamente, pra ir pro velório, né? Junto da despedida lá dos seus queridos. E aí, na sequência, acontece esse acidente diferente aí. Você tem informação pra mim, Fantoni? Por favor, bom dia, meu amigo. Bom dia, ele comércio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. A primeira semana de dezembro. Vamos começar a desejar um Feliz Natal. Nico Mendes, felizmente, de certa forma, né? Foi apenas danos materiais. A empresa perdeu o veículo. Isso por conta de fazer um deslocamento de Teoflotone em direção a Nanuc. Quando, ao passar por esse ponto da MGC 418, próximo a Nanuc, o veículo apresentou um apane e o fogo alastrou rapidamente. O motorista conseguiu retirar a urna funerária rapidamente, mas, infelizmente, o veículo foi totalmente tomado pelas chamas e o fogo ainda alastrou pelo acostamento e queimou essa parte toda aí que a gente vê nas imagens. As labaredas foram altas. A informação de que a Polícia Militar Rodoviária não foi informada a respeito desse episódio, o Corpo de Bombeiros também não foi comunicado, então ficou somente no prejuízo a informação que a gente tem. E o que se pede, né, a Polícia Militar Rodoviária pede aos usuários, principalmente o pessoal de empresa, que tem um pouco mais de recurso, que faça a verificação dos veículos, a ficha de manutenção, as mantém em dia. E, Nico Mendes, já vamos começar a falar aqui também para quem vai viajar para o Natal e Ano Novo, aproveitar essa semana, que faça a revisão do veículo, que pague os impostos, deixe tudo em dia. Mas, nesse caso aí, Nico Mendes, foram danos materiais e o funcionário conseguiu tirar o caixão a tempo. Nico Mendes? É, a gente está acompanhando pelas imagens, né, Fão Antônio? E o funcionário foi ligeiro, né, conseguiu retirar o caixão, porque seria uma tragédia a mais, né, para os familiares, né? Já está triste, tem que receber o corpo. Imagino o que poderia ter acontecido aí. E o fogo foi para a vegetação afora lá, né? Que coisa gravíssima, que imagem impactante, né? Impactante, o enredo, a história. É, paz para a Nanuca, hein? Paz com muita água, sem fogo aí, né? E manutenção nos veículos. Obrigado, viu, Fão Antônio, por sua informação.